Música Enquanto nos camarins se vive a azáfama própria de quem está prestes a entrar em palco, lá fora a sala já se enchendo de fãs que fizeram muitos quilómetros para ver Luciana Abreu atuar no casinho da Póvoa do Varzim. Vocês vieram de propósito de onde? A da África do Sul, a de Joanesburgo. A da Moita. Ainda fez quantos quilómetros para estar aqui? Não tenho noção. Bastantes. Quais são as expectativas para este concerto? As expectativas mais que muitas. É realmente a primeira vez que eu vou fazer Luciana ao vivo. Ser o melhor concerto das nossas vidas. E aquilo que ela sabe fazer melhor, que é dar um exceito espetáculo como só ela sabe fazer. Eu espero muito a nenhuma sessão e realmente acho que a Luciana é uma pessoa fantástica mesmo. Do melhor, porque não se pode esperar outra coisa dela, não é? Gosto muito, muito, muito da Luciana. Comecei a gostar dela quando via no Agarra à Música, no SIC Internacional. Espero que haja animação, que toda a gente se divirta um bocadinho. Luciana entrou em palco cheia de garra e cantou várias músicas. Dividiu o tema Tu e Eu com uma fã. Partilhou o palco com as filhas mais velhas e interpretou algumas das personagens mais marcantes dos últimos 20 anos. Basicamente um pouco de toda a minha carreira, desde os meus 13 anos. Foi muito difícil, não é? Escolher os momentos que mais marcaram o público, mas pelo menos os que mais me marcaram. Eu partilhei-os. Mas onde é que Luciana vai buscar esta energia que contagia e emociona o público? Ao meu amor, querida. Ao meu amor, porque isto é o que eu amo fazer. É aquilo que eu me sinto verdadeiramente feliz a fazer e quero fazer para o resto da minha vida. Eu vou continuar aqui Oh, meu Jesus amado Oh, eu vou continuar aqui 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 Oh, eu vou continuar aqui